Chumbo Grosso Fala sério, bicho pegando aí nas ruas. Primeira notícia de hoje. Operações policiais prendem traficantes em Niterói. Vamos ver. Bota na tela. Por ordens do comandante do batalhão de Niterói, o coronel Gilson Chagas, várias operações foram realizadas no último domingo em diversas comunidades do município, entre elas o Preventório em Charitas. A ação, que contou com a presença de policiais do Grupamento de Ações Táticas e do Serviço de Inteligência, terminou com a prisão de sete traficantes. Alguns deles, inclusive, oriundos da favela da Mangueirinha, na Baixada Fluminense, e outros de comunidades de Niterói. De acordo com a polícia, eles realizaram um cerco em todas as entradas do Preventório. E na parte alta da comunidade, ao se depararem com a PM, os traficantes tentaram fugir. Após intensa troca de tiros, ninguém ficou ferido. Ainda segundo a polícia, no sábado, eles terminaram com o baile funk na comunidade. Na ação, a PM apreendeu três pistolas de calibre 9mm, uma delas de origem turca. Além das armas, foram encontrados um quilo de maconha, cocaína e farto material para indolação. O caso foi levado para a central de flagrantes da 77DP, em Caraí, onde foi registrado. O comandante do 12º Batalhão conversou com a nossa equipe de reportagem e contou sobre essas operações. Na semana passada, nós recebemos notícias de que marginais de outras localidades estariam ocupando o morro do Preventório. E aí nós intensificamos as operações. Sábado, nós apreendemos um caminhão que estava lá para iniciar um baile funk, não houve. E no domingo, de manhã cedo, nós incursionamos já com informações de serviços de inteligência e conseguimos prender sete indivíduos, três pistolas e farto material entorpecente. Esses indivíduos que se prenderam, esses traficantes, eles são do Rio, são daqui? Qual é a origem deles? Eram dois de São Gonçalo, um do Rio de Janeiro e os demais da localidade. Eles reagiram? Como foi a incursão na comunidade? Houve um breve confronto na chegada dos policiais, que incursionaram por diversos pontos e logo depois conseguimos encontrar esses indivíduos homiciados, escondidos em algumas partes da comunidade. E na manhã desta segunda-feira, o clima ao redor da comunidade estava tranquilo. Porém, nenhum morador quis comentar sobre o assunto. Mas o coronel informou que essas operações irão continuar. É isso aí, décimo segundo! Partindo pra dentro, tá bonito! Sete traficas presos, pistolas e drogas. Vocês viram? Traficantes vindo da Baixada. Mas que na realidade são foragidos de UPPs, comunidades com UPPs instaladas no Rio. É o que eu falo sempre, é a migração maldita. Como tem bandido nessa terra? Brincadeira! Um país se faz com homens e livros. Educação é a solução. Mas a gente chegou num ponto que tem que ter muita prisão também. Porque como tem bandido, o resto é conversa do boitatá. É conversa fiada. Comigo dá um aqui, Lohanzinho! E outra coisa, o funk é o movimento cultural. O poder público deve estimular atividades culturais. Coisa linda esse discurso. Que beleza! Mas ó, temos que rever esses bailes em comunidade, né? Uma coisa é movimento cultural, outra coisa é movimento de drogas. Temos que parar com hipocrisia. Fala sério! Décimo segundo acaba com o baile funk em comunidade. Apreende menores e um monte de drogas. Vamos ver, bota na tela. Em uma outra operação realizada também no último domingo, policiais do décimo segundo batalhão acabaram com o baile funk na favela do Sabão, no centro de Niterói. E como resultado desta operação, dois adolescentes foram apreendidos com maconha e cocaína. O caso foi encaminhado para 77 DP, em Caraí, onde foi registrado, e os menores levados para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. De novo essa fachada de movimento cultural, olha aí, é o que eu falei agora há pouco. E no fundo, o que se vê é uma festa para vender drogas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos incentivar nossos jovens a serem músicos, a caminharem para o lado da cultura. Coisa linda isso. Agora, sem inventar evento para vender droga. Parabéns ao 12, Coronel Gilson Chagas, tamo junto. Bela atitude de liderança e proatividade. É por aí mesmo, tem que ir para dentro. Não tem refresco, pô. Na 2 aqui, menor apreendido no Morro do Estado, eu quero ver. Bota aí, papel, bota aí. Policiais da Companhia Destacada do Morro do Estado, no centro de Niterói, em patrulhamento para coibir o tráfico, apreenderam na manhã desta quarta-feira um adolescente de 17 anos, acusado de participar da liderança do tráfico de drogas na comunidade. Após pequena troca de tiros, os policiais encontraram o jovem detido escondido na casa da namorada. Junto com ele, todo o material apreendido. Ele não reagiu. Nós pegamos ele em casa, ele estava, de certa forma, até tranquilo, já devia estar dormindo ou acordando. Pegamos ele nessa situação. Ele não reagiu, quando nós perguntamos a identificação dele, ele já se identificou como gerente, sem problemas. Foi algemado e levado para a viatura, da viatura para a 7.6 DP. Uma granada de uso exclusivo foi encontrada com um adolescente, assim como uma faca, 240 trouxinhas de maconha, rádio transmissor e farto material para indolação. De acordo com os policiais, ele confessou fazer parte do tráfico e disse trabalhar para um traficante conhecido como Munhá. Após a apreensão do menor, eles foram até a rua Anchieta, também no centro, checar informações sobre outros traficantes. Porém, não encontraram. A nova base da Companhia Destacada do Morro do Estado foi inaugurada em março deste ano e foi uma das primeiras companhias a serem instauradas em Niterói. Contando com 130 homens, há quatro meses ela vem contribuindo para a diminuição dos índices de criminalidade do município. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde o menor permanece sob custódia. Mais um menor envolvido no tráfico de drogas. Esse apreendido era gerente do movimento. Isso dito por ele. Não sou eu que falei, não. Vocês viram. Drogas e uma granada. Ou era um brinquedinho. Era uma granada, gente. Fala sério, rapaz. Tem que mudar a legislação, gente. Eu falo isso toda semana aqui. Não dá mais. Um galalau desse é menor. Estava com uma granada. Não estava com um brinquedinho, soltando pipa, uma cafia. Não. Uma granada. Brincadeira. Apreendido daqui a pouco está na rua de novo, para nos infernizar. Essa é real. Apreensão de drogas em Itaboraí dá prejuízo ao tráfico. Vamos ver. Em uma operação realizada para reprimir o tráfico de drogas na comunidade da Reta Velha, em Itaboraí, na última terça-feira, policiais do 35º Batalhão e do Batalhão de Ações com Cães apreenderam 3.820 cápsulas de cocaína, 845 trouxinhos de maconha, 100 munições e 4 carregadores. Os PMs informaram que o prejuízo do tráfico está avaliado em 50 mil reais. De acordo com eles, o material encontrado estava enterrado em dois tonéis, numa mata fechada no interior da comunidade. O local onde o material foi apreendido é conhecido por ser ponto de venda e distribuição de drogas. O caso foi encaminhado para 71 ADP, em Itaboraí, onde foi registrado. Thaís Ribeiro, para o Chumbo Grosso. Gente, o tráfico perdeu mais ou menos 50 mil em drogas. Que prejuízo! Parabéns aos policiais do 35º Batalhão. Show de bola! É isso aí, para dentro deles! Próxima matéria no Chumbo Grosso. Operação policial para o banheiro de bandidos no Badu, em Niterói. Thaís Ribeiro foi lá. Conta tudo. Bota na tela. Na semana em que diversas operações foram realizadas em diferentes comunidades de Niterói, policiais do Grupamento de Ações Táticas, em conjunto com a equipe da Engenhoca, realizaram mais uma incursão bem-sucedida, desta vez na favela do Sítio de Ferro, no Badu. Os traficantes receberam a polícia com hostilidade. Durante a ação, quatro pessoas ligadas ao tráfico do Sítio de Ferro foram detidas. E após a gente receber a denúncia anônima, procedemos até a comunidade do Sítio de Ferro, juntamente com o Patama e Engenhoca. E aqui no local, após um breve confronto com os miliantes, logramos o êxito em cercar uma casa. E no interior dessa residência, quatro elementos foram presos. Adriano Santana Inocencio, o BG, de 24 anos, Eduardo Silva dos Santos, o 2D, de 22 anos, Rondinelli Pagliasso de Oliveiro, o PQD, de 28 anos, e Tiago Silva Sampaio, de 27 anos, foram presos com três armas, duas de calibre 9mm, uma inclusive com kit rajada, e uma de calibre 45mm. Além do armamento, foram encontrados 290 cápsulas de cocaína, 200 trouxinhas de maconha, 68 vidros de cheirinho da Loló, 12 carregadores, 107 munições e uma balança de precisão. Esses elementos aí, um deles é oriundo da comunidade do Rio de Janeiro, e estava fortalecendo o tráfico na comunidade do Sítio de Ferro. E como o trabalho está sendo intensificado aqui nessa região, logramos eles, tem que prender todos eles. Os quatro traficantes foram presos e levados para 77 DP, em Caraí, onde o caso foi registrado. O oficial responsável pela equipe disse ainda que Rondinelli, Adriano e Tiago estão diretamente ligados à liderança do tráfico. O PQD, inclusive, é apontado como responsável pelo armamento usado por traficantes da comunidade. A polícia suspeita que todos os envolvidos trabalhavam para o traficante conhecido como Luiz Cicatriz, atualmente chamado de Luiz Navalhada, líder do tráfico da comunidade do Sítio de Ferro. É, gente, viram quantas armas e munição? Drogas? É a tal da migração maldita. Nossa região está lotada e contaminada de vagabundos vindo do Rio. Cheio de carioca bandido vindo para cá. Brincadeira! Parabéns ao Sargento Paiva e aos policiais envolvidos nessa bem sucedida operação. Show de bola! A população de bem do Badu só agradece. Agora, papel, bota na tela de novo a imagem dos presos. Só para quem está em casa aí no sofá ver o resultado do trabalho policial. Olha a bandidagem na tranca. Coisa linda! Emoção pura na sua tela! Olha lá! Olha a cara dos caras! Brincadeira, rapá! E você, meu amigo? Comigo aqui na 1, Lohanzinho? E você, meu amigo, sabe de alguma parada esquisita na sua comunidade? Olha aqui, só entre eu e você, no seu bairro, o bicho está pegando? Diz que denúncia, o telefone está aqui na tela. Papel, bota na tela aí, pô! Vamos, vamos rápido! Liga agora, amigo! E detalhe, anonimato garantido. Ligou, ninguém vai saber que foi você. É ligar e aguardar. A polícia vai chegar junto e tira vagabundos de circulação da sua área. Simples assim! Está esperando o quê? Parece propaganda de comercial de casa de... Rede de varejo. Mas é a pura realidade. Nós temos que ajudar a polícia. Temos que tirar a bandidagem do meio da rua. E parabéns ao 12º Batalhão. Muitas operações para combater o crime em Niterói. Show de bola! É por aí! Comigo na 2. Lohanzinho, pequeno intervalo no chumbo. Vou beber uma água, o bicho está pegando, estou tenso. A gente já volta. Chumbo Grosso, volta já! Chumbo Grosso, volta já! Rádio Manipo Grosso, volta já! E aí... Rádio Manipo, volta já! E aí... E aí... E aí... Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania 90,9 Rádio Mania De volta, Chumbo Grosso Estamos de volta, Chumbo Grosso na sua tela Você já sabe meu amigo Toda semana eu, Antônio Feijote, espero aqui Niterói, São Gonçalo, Itaborão e Maricá Tudo de polícia no Chumbo Grosso É comigo mesmo É o seu programa policial Espalha pra geral TV Passaponte Seu canal 32 Coisa linda Vamos embora aqui Operação tira bandido Traficante de circulação Lá em São Gonçalo Eu quero ver Bota aí, bota aí Na tarde da última quarta-feira Em operação para reprimir o tráfico de drogas Da favela da Barreira em Santo Isabel Policiais do batalhão de São Gonçalo Apreenderam Anderque da Silva Martins De 20 anos Conhecido como Jacaré Revoltado Jacaré é apontado pelos PMs como um dos líderes do tráfico na favela da Barreira De acordo com os policiais, eles foram recebidos a tiros pelos traficantes ao entrarem na comunidade Durante esse confronto, Jacaré entrou em uma casa que foi cercada por eles Na mochila do preso foi encontrada uma granada Além de 81 trouxinhas de maconha 55 cápsulas de cocaína Um radiotransmissor E um caderno de anotação do tráfico Segundo investigações da polícia Anderque é ligado ao traficante Érico dos Santos Nascimento O FARM Líder do tráfico na favela da Barreira E do Tronco no Jockey O caso foi levado para 74DP em Alcântara Onde foi registrado Thaís Ribeiro para o Chumbo Grosso Esse Jacaré Revoltado, numa boa Jacaré Revoltado, tu tá louco pra virar bolsa Numa boa Eu soube, já me bateram, uma fonte me bateu Que a mãe do tal do Anderque Faz esse nome de russo, né? Estamos em Copa do Mundo É belga Que nome esquisito Anderque O tal do Anderque, a mãe dele Falava, meu filho, larga essa vida Os parentes aconselhando Alguns amigos de verdade De coração falavam, cara, larga essa vida Mas o cara, 20 aninhos Papel Bota na tela a imagem dele aí Isso, bota na tela Beleza Ele não deu ouvidos a ninguém Uma pena, Anderque Ô Jacaré Tu tá na tranca Que cá entre nós É pra onde vão Cedo ou tarde Todos os traficantes, cara Essa vida não leva a lugar nenhum Só lamento Pensa bem, reflete Quando tu sai daí Vai procurar uma profissão, né, cara? Numa boa Gente, mais uma matéria no Chumo Grosso Essa foi sinistra em São Gonçalo Arrastão, roubo e morte Vamos ver O novo arrastão em diversos bairros de São Gonçalo Acabou em perseguição Um dos criminosos morreu na rua Salvatore No Colubandê O rapaz foi baleado após troca de tiros com os policiais Durante uma tentativa de fuga O dono da Kombi, que acabou atingida na ação Contou como tudo aconteceu Eu vinha de lá pra cá Com a carguinha pra entregar Vinha um carro vermelho De frente pra mim Só deu tempo Eu tirar o carro Ele me pegou na lateral E acabando com tudo Eu tô, graças a Deus Não aconteceu nada comigo Porque eu tirei o carro De cima da calçada Uma das vítimas Proprietária do veículo Agile Vermelho Não quis se identificar Contou com detalhes O momento de tensão que viveu Quando foi abordada pela dupla de assaltantes Eu tava vindo pra sentido Niterói E aí Dei um pouco de parada Porque tava muito trânsito Aí eles vieram Bateram na minha lateral E me prenderam pra eu não andar mais Aí o carona do outro carro veio Bateu ali no carona do meu carro Abre, 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 abre Aí eu nervosa Não consegui abrir a porta Ele desistiu de entrar Entrou pela parte do motorista mesmo Me tirou do carro Mandou eu sair do carro Pegou o carro e foi embora E aí, graças a Deus O meu vizinho tava vindo atrás Me levou E aí tava me levando pra casa Quando eu tava indo pra casa A gente encontrou duas viaturas A gente parou as viaturas Pedimos, né Indicamos o assalto Falamos que tinha sido assaltado E tinham levado o carro Aí eles pegaram o meu telefone E correram atrás do carro Foi isso A ocorrência foi realizada Na 72DP no Mutuar A vítima agradeceu Porque o prejuízo Foi apenas material O pior é o susto, né O pior foi o momento Do que eu passei De como foi E de tudo que aconteceu Nossa, é uma sensação Muito horrível Muito horrível Parece que Você nunca mais vai viver Sei lá, é muito estranho É muito esquisito Muito estranho Roubaram o carro Trocaram tiros com a polícia E deu no que deu Um dos bandidos Morreu no local Só lamentou Triste a berça Nossa vida Lá no Columandei Essa parada Agora Imagine o desespero Dessa senhora Que nos deu entrevista aí Um bando de folgaços Cercaram a mulher Caras de pau De dia, cara Columandei Cheio de gente na rua Agora Eu sempre digo aqui Vocês viram como a polícia é importante? Viram ou não viram aí em casa? Acorda aí do sofá Ainda tem gente Que ainda duvida Numa boa Gente sem noção Duvida da importância policial Fala sério A policiala A policiala foi pra dentro E o resultado tá aí Um bandido morto Menos um Deus me perdoe Mas é verdade O carro recuperado Ainda que amassaram Os caras não estão nem aí Pro carro dos outros Que certamente seria usado Pra infernizar a cidade São Gonçalo tá cheio de bandidinho Andando de carro pra cima e pra baixo Não é isso? Essa que é real E a polícia chegando junto Se a gente não contar com a polícia Vamos contar com quem? Você meu amigo em casa Olha pra mim aqui Tu vai contar com quem Numa hora dessa? É a polícia, gente Tem que dar moral pra polícia Numa boa Comigo lá, um lorrozinho Braço direito de chefe do tráfico É preso pela polícia Ah, essa eu quero ver Bota aí Após três meses de investigações Policiais da Delegacia de Homicídios De Niterói, Itaboraí e São Gonçalo Prenderam na tarde da última quinta-feira Felipe Charli da Silva De 29 anos Conhecido como Bafo Na manhã desta sexta-feira Os agentes apresentaram o detido à imprensa Segundo o delegado da divisão de homicídios Ele é acusado de estar envolvido em um duplo homicídio E numa tentativa de homicídio no bairro Jardim Catarina Em março deste ano Ele foi preso em uma localidade Em um bairro conhecido como Malagoinha Foi preso por equipe dessa especializada Com elementos que foram coletados De um procedimento aqui dessa especializada Felipe El Bafo, como é conhecido no mundo do tráfico Teve sua prisão expedida pela 4ª vara criminal de São Gonçalo No momento de sua apresentação O acusado negou participar de todos os homicídios E você alega que você realmente matou aquelas duas pessoas? Eu não matei duas pessoas nenhuma não O crime pelo qual o Bafo é acusado Aconteceu na rua Cristiano Figueiras Esquina com a rua 32 Na ocasião, dois homens chegaram e dispararam Contra Wesley Pereira da Silva, de 18 anos E Mário Felipe Eustáquio Nascimento, de 17 anos Que morreram no local Além dos rapazes Um outro jovem, identificado como Andrei Lúcio da Silva Lima, de 19 anos Foi atingido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres No Colubandê O caso continua sendo investigado Pela divisão de homicídios Que já tem indícios do outro acusado Menos um nas ruas Coisa ruim, infernizava a vida dos outros lá em São Gonçalo Jardim Catarina Barbarizava, e tudo a mano do Schumacher É, o Bafo, tá na tranca Solamento Próxima matéria no chumbo de hoje Clima quente, hein Semana sinistra Com Copa do Mundo e tudo Não tem esse papo não Bicho pegando nas ruas Um policial foi executado no meio da rua No Jardim Catarina Tais Ribeiro, nossa brava Tais Ribeiro foi lá Vai contar tudo agora Bota aí, papelzinho, bota aí Um homicídio ocorrido no Jardim Catarina Na noite da última quinta-feira Deixou os moradores do bairro chocados E com medo do que pode acontecer daqui em diante O soldado Davi Lopes Atanásio, de 26 anos Que estava na corporação há três anos e há alguns meses servia no batalhão de choque Foi executado a tiros na avenida Padre Vieira, esquina com rua Aimorés, em frente à padaria de um parente Davi estava saindo da academia em direção ao carro quando foi surpreendido por três homens que dispararam contra ele A gente trabalha com as informações levantadas e pela dinâmica do evento a gente trabalha com a possibilidade de execução A linha principal de investigação da delegacia de homicídios é a execução O delegado contou que uma testemunha desconfiou de uma Fiat Uno marrom e passou a observar o carro Com a chegada de David, os ocupantes do veículo começaram a atirar no automóvel da vítima Segundo a perícia, mais de 30 tiros foram disparados Sete deles atingiram o soldado A polícia acredita que a execução de Davi pode ter sido uma retaliação à prisão de Felipe Conhecido como Bafo, apontado como o braço direito do traficante Schumacher Bastante conhecido por caçar policiais do bairro O traficante, fascino, que atua naquela localidade ali teria proferido algumas ameaças A policiais que moram na localidade A gente também está investigando essa linha De acordo com o que foi trazido pelo setor de inteligência desta delegacia Após a morte do policial, homens do grupamento de ações táticas do batalhão de São Gonçalo Realizaram uma incursão na localidade Na tentativa de abordar um veículo suspeito, houve uma intensa troca de tiros Na ação, um adolescente apontado como motorista de Schumacher foi detido Segundo os policiais, moradores do bairro informaram que o traficante foi baleado durante o confronto Era uma operação do sétimo batalhão dentro do Jardim Catarina Houve um confronto e supostamente o motorista desse traficante teria sido preso E ele teria sido baleado, mas não há informações que possam confirmar a veracidade Foi expedido alerta dos hospitais para que qualquer baleado que já é praxe Seja comunicado à polícia civil e à polícia militar Após a morte do soldado Davi do batalhão de choque na última quinta-feira Policiais do serviço de inteligência do sétimo batalhão Voltaram na manhã desta sexta-feira no Jardim Catarina E apreenderam mais três traficantes ligados ao Schumacher Jefferson Oliveira dos Santos, de 19 anos Tiago de Souza Bastos, de 24 anos E um adolescente de 16 anos Foram detidos após uma denúncia anônima que apontava o local Onde supostamente Schumacher estaria escondido A localização não foi divulgada pela polícia para que não atrapalhe as investigações Com eles foram apreendidos 124 trouxinhas de maconha 16 cápsulas de cocaína, um radiotransmissor e um aparelho celular O trio confessou participar do tráfico local sob a liderança de Schumacher Depois de saber das ameaças feitas pelo traficante aos policiais que moram no Jardim Catarina O delegado da divisão de homicídios mandou um recado Quem deve sair de lá é esse traficante e ele deve se entregar às forças policiais o quanto antes Que seria o melhor para a vida dele Mais um crime bárbaro contra um policial Gente, numa boa Cada vez que executa um policial Um trabalhador da área de segurança É um ataque frontal à sociedade Isso é muito sério Eu sou veemente Esgoelo aqui toda semana E eu quero ver agora o pessoal dos direitos humanos Porque esse policial Numa boa Ele foi abduzido Apareceu do nada Ele é um ser humano Tem família, tem mãe, tem pai Tem familiares Namorada E não aparece um Umzinho para falar alguma coisa da área de direitos humanos Se fosse um bandidinho Estavam lá falando da violência policial As condições sociais E pior Esse jovem policial foi morto em frente à padaria O comércio da família dele O tal Schumacher Que se cuide Vai ter que se entregar Essa história de perseguir policial Não vai dar certo, Schumacher Tu vai correr no inferno Tá certo? Segue o conselho do delegado Marcos Amin lá Quem deve sair de lá é esse traficante Ele deve se entregar às forças policiais O quanto antes Que seria o melhor para a vida dele Quem avisa, amigo, é Numa boa Comigo aqui na 2, Maranzinho Ó, primeiro quero esclarecer Que vai aparecer uma bolsa cor-de-rosa no programa hoje Essa bolsa não é minha não, hein Eu sou guerreiro Sou pegador sinistro Essa bolsa acho que é do Júlio que tá ali atrás Minha não é Vou dizer pra vocês Esse é mais um chumo grosso na sua tela Toda semana comigo aqui no Tônio Feijó Contando tudo de polícia Que acontece aqui E não para, né Nossos repórteres estão estafados Que não falta em notícia policial na nossa região Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá Como em nenhum outro lugar Quero agradecer a audiência A gente já sabe que a audiência vem crescendo Vocês vêm espalhando, comentando Com vizinhos, com amigos Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Fiquem com Deus Copa do Mundo Muita calma nessa hora, hein Não exagera no álcool, não Vamos ver os grandes jogos Com calma e sabedoria Fiquem com Deus Fui Tudo de bom Tchau, gente Valeu Tchau, gente Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL